CNH Digital, CRLV Digital, Carteira Digital de Trânsito. É muita novidade, mas qual é a diferença? A Carteira Digital de Trânsito é um aplicativo para smartphones. Ele pode ser baixado tanto para celulares do tipo iOS quanto do tipo Android. O aplicativo Carteira Digital de Trânsito, CBT, permite armazenar a versão eletrônica, a versão digital, da sua Carteira Nacional de Habilitação e também a versão eletrônica ou digital do documento do seu veículo, do Certificado de Registro e Licenciamento Veicular, o CRLV. Mas Clécio, eu sou obrigado a ter os documentos na versão eletrônica, na versão digital? Você tem a opção de ter os documentos na versão digital ou eletrônica. Mas você também pode ter os documentos somente na versão impressa. Ou então você pode ter as duas formas. Você pode ter os documentos tanto na versão impressa quanto na versão digital ou eletrônica. O aplicativo Carteira Digital de Trânsito, CBT, é bastante maleável. Você pode fazer diferentes combinações dentro dele. Você pode ter somente a CNH digital. Você pode ter somente o documento do veículo, o CRLV digital. E é evidente que você pode ter os dois documentos coexistindo com o mesmo aplicativo. Mas Clécio, a CNH digital não já existia? Sim, a CNH digital já existia. Na verdade, o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, CBT, é uma evolução da CNH digital. Daí a vantagem para quem já possui a CNH digital. Se você quiser evoluir a CNH digital para Carteira Digital de Trânsito, CBT, basta você atualizar o seu aplicativo. Basta você baixar a versão atualizada do seu aplicativo aí na Play Store do seu celular. Então agora eu quero instalar somente o documento do veículo digital, o CRLV digital. O que é que eu devo fazer? Basta acessar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, CBT, e acessar a opção de instalar o CRLV digital. Nesse momento você deve ter em mãos o certificado de registro de veículo, o recibo do seu veículo, conhecido como DUT, o antigo DUT, documento único de transferência. Aí nesse CRLV, nesse DUT, você vai ter dois números que você precisa informar para poder instalar o CRLV digital. Esses números são o número do RENAVAN, do Registro Nacional de Veículo Automotor, e também o número de segurança do CRV. No próprio aplicativo CBT, Carteira Digital de Trânsito, você vai ter um desenho explicando onde estão localizados esses números. Mas Clécio, o que acontece sem emprestar o meu veículo? Como é que essa pessoa aqui está com o meu veículo emprestado, se ela for parada em uma blitz, ela vai mostrar o documento do veículo que está no meu celular? É possível compartilhar o CRLV digital com outros celulares. Para isso, basta que a pessoa com a qual você pretende compartilhar o documento tenha no celular dela instalado o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, CDT. E como é que se faz esse compartilhamento? Basta você acessar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, CDT. Lá você vai ter a opção de compartilhamento. Você vai informar o CPF da pessoa com a qual você deseja compartilhar o documento do seu veículo. Depois que você fizer isso, essa pessoa vai receber uma notificação perguntando se ela deseja efetuar o compartilhamento do CRLV digital. Basta ela aceitar para o compartilhamento ser realizado com sucesso. Atualmente, é possível compartilhar o CRLV digital com até 5 pessoas. Para instalar o CRLV digital, basta que o seu veículo não possua nenhum tipo de débito ou restrição veicular, tipo restrição judicial ou alerta de roubo ou cronagem. Se o seu veículo estiver com a situação devidamente regularizada, você vai poder instalar o CRLV digital sem precisar comparecer ao DETRAN de jeito nenhum. Mas Clécio, se eu não tiver a CNH digital, o que é que eu faço? Se você quiser saber com mais detalhes o processo para instalar a CNH digital no seu celular, basta você acessar o link que eu vou deixar aí embaixo na descrição do nosso vídeo. É um link de um vídeo que nós já fizemos anteriormente sobre o processo para instalar a CNH digital no seu celular. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Esse é o nosso objetivo. Se ficou alguma dúvida, não se acanhem. Aproveitem aí os comentários e deixem seus questionamentos. E eu peço também para vocês compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem e ajudem as pessoas a tirar suas dúvidas sobre esse processo para instalar a versão digital dos documentos no aparelho celular. Continuem enviando suas questões, suas sugestões e suas denúncias. Aqui você está em casa. É isso aí. Um forte abraço e até a próxima.